Oi pessoal, resolvi acelerar essa parte do vídeo, pois nos dois primeiros vídeos postados tem todas as informações de tudo que iremos precisar para a nossa oficina. Caso tenham alguma dúvida, podem voltar lá nos vídeos anteriores para saber todo o material ou se preferirem, podem me mandar mensagem que irei responder. Vamos iniciar essa pintura com o fundo degradê. Estou utilizando os tons de roxo e lilás e sempre utilizando o branco para mesclar as cores de forma mais sutil. Para fazer as estrelinhas da nossa pintura, eu utilizo o pincel de ponta rígida e a tinta branca. Para fazer a lua, eu utilizo como molde a circunferência de uma fita adesiva, onde primeiramente eu risco com o lápis e depois eu venho com o pincel e a tinta branca e passo por dentro. Depois, eu vou acertando a minha lua com a tinta branca e dou cor à minha lua, pintando ela de cinza. Nessa pintura, também teremos galhas e inicio fazendo os meus galhos com o pincel de ponta fina de forma aleatória, sempre puxando para o lado da lua, como se a luz do luar atraísse os galhos de flores. Após finalizados os galhos, começo a desenhar flores brancas nas pontas de cada um deles. No vídeo não dá para ver direito, mas neste momento eu utilizo um pincel fino para fazer detalhes nas flores com a tinta marrom. Na sequência, eu começo a detalhar a minha lua, fazendo alguns pontos de luz na parte de cima e na parte de baixo. Desenho alguns pontos de luz e uma estrela. Lembram da técnica da gota de água? Eu utilizo essa técnica neste desenho também para dar impressão de luminosidade na minha pintura. Com o nosso quadro finalizado, vamos remover a fita crepe e observar se saiu alguma tinta para fora da margem, para estarmos corrigindo com o pincel fino e a tinta branca. Ao final da nossa pintura, não esqueça de registrar a sua marca. Deixe a sua assinatura. Obrigada por estar aqui. Até a próxima pintura. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL